Como é bonito ver tantas vocações reunidas. São lindas e puras, como aves do Senhor. Ao vê-las todas juntas, sabeis, padre? É que eu tive uma ideia. Do que se trata, seu padre? Por que não enviais Eugênia para o convento, junto com todas essas meninas santas? O quê? Não será melhor para ela? O Senhor já sabe, padre Eurico, nunca será uma senhorinha capaz de viver em sociedade como se deve. Sempre está a mostrar as pernas, mexe-se de uma maneira inusitada. Se não for por vossa produção e pela menina violante, eu já não sei o que seria dela. Virei o que posso fazer. Eu só peço que o Senhor tenha coragem. Coragem de afastar a tentação. Confie em mim, seu padre.